A CIDADE NO BRASIL Bom, tenho certeza de que isso é seguro Astoria, você é minha neta e eu te amo Eu não quero ver você acabar como eu, isolada em uma torre durante a sua vida inteira Estava tão solitária que eu comecei a conversar com objetos inanimados para não me sentir sozinha Não é mesmo, Horácio? Você me entende? Ah, vovó De qualquer forma, separe um tempo para os seus amigos Uma princesa deve socializar se ela quer mesmo encontrar um belo príncipe Vovó Eu não preciso de nenhum príncipe, eu posso tomar conta de mim Ai, falando em socializar, eu sou certa de que você se lembra da pequena Odete Vocês costumavam brincar juntas o tempo inteiro Ai, quando a gente era bebê Pensando bem, agora acabou, mocinha A Odete é uma linda menina E você nunca deveria ter perdido contato com ela Preciso lembrá-la de que a avó dela, a princesa Swan, ela é uma grande amiga minha Ai, você conhece a princesa Swan? Rose, o que você está fazendo? Isso é tão legal! Como ela é? Ela é a Grasna? Ela pode voar? Ela tem penas? Sementes de abóbora? Você tem alguma pena da princesa Swan? Eu posso tomar conta? Alô? Sim, Rose Eu posso ajudar Desculpa, professora Rapunzel É só que a aula deveria ter começado 10 minutos atrás Está todo mundo esperando Minha nota Bom, vai ser quase impossível controlar a turma agora Ai, minha nota Não, vovô, nós temos que ir Eu também Prontinho Muito bem, classe Nós vamos começar o guia de Bigby para a nossa flora mágica Primeiro, vamos rever a leitura de ontem à noite com um pequeno questionário do livro Quantas folhas podemos encontrar em um arbusto rastejante? Eu! 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 Alguém sabe? Eu! 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 Vovô! Ninguém sabe a resposta mesmo Professora Tenho certeza de que alguém deve saber Eu! 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 A história, de novo Quarenta e sete Quarenta e oito se for terça-feira Correto Como sempre Goblins são repelidos pelo aroma da... Palomila Que flor só cresce? Lírio de elfo Que tipo de... Erba de arpia Quantos? Onze O que podemos usar para os caras... E o que é? A Lotus Berrybone do Rio Eu! Berrybone, 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 Berrybone Cadê? Lemo que você não encontrará a resposta em um livro, senhorita Rapunzel A Lotus Berrybone do Rio acaba de ser descoberta e nada foi escrito sobre ela em nenhum livro O que? Ah, e se tiverem sorte Não muito longe do castelo Lefrog Há uma lagoa com condições perfeitas pra ela Sua tarefa é me trazer uma amostra Ah, e mantê-la longe dos dragões Eles são terrivelmente alérgicos Viva a sua ação Aprendendo os segredos da magia O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?